A água é essencial para a vida, tanto que a Organização das Nações Unidas dedicou um dia do ano para celebrar o Dia Mundial da Água. A água, você sabe, ela é a vida e a morte. Você vive, porque a água é a vida, é a essência do planeta, todos os seres vivos, sejam vegetais e animais, e ela é a morte, se você beber água contaminada, você pode morrer. Nem toda água que existe no planeta é própria para o consumo. Além disso, regiões que antes não sofriam com a falta de água, agora se deparam com a escassez por causa das mudanças climáticas. É por essa razão também que o pouco que nos resta deve ser preservado. Existem países, como felizmente o nosso, o Brasil, que tem bastante água doce, tanto superficial como subterrânea. Agora, existem regiões do globo que são bastante escassos, a água é um recurso bastante escasso. Por exemplo, um dos motivos por trás da permanente guerra entre judeus e palestinos é pela água. Toda aquela região ali do Oriente Médio, da Ásia, é uma região com baixos recursos hídricos. Então, aquilo ali é um barril de pólvora, como a gente sabe que está sempre pipocando guerras lá, e se prevê que caso haja uma terceira guerra mundial, que Deus nos livre, será pela água. O Brasil é um dos países que tem a maior bacia hidrográfica do mundo. Enquanto isso, povos africanos e asiáticos sofrem com a falta de água, que não é suficiente sequer para garantir às pessoas o básico, consumo e saneamento. Mesmo sendo um recurso precioso, as pessoas não sabem dar o devido valor à água. Por isso que atitudes simples como essas daqui, já fazem uma grande diferença. Você pode desligar o chuveiro enquanto está se saboando, pode desligar a pia enquanto está escovando os dentes, e além disso você pode fazer outras mudanças, já são, aí já determina um pouco de, tem que ter um pouco de investimento, que seria, por exemplo, trocar alguns aparelhos sanitários. Como por exemplo, hoje já tem torneiras que são por contato, ou que tem a vazão já certa para aquela quantidade de água ser utilizada. O grande desafio é conseguir conscientizar a população que a água deve ser usada com responsabilidade. Afinal, todos somos responsáveis pela preservação dela.